Música Tudo bem pessoal, nesse vídeo eu vou fazer o Rupert e o seu amigo Bill. Eu pretendo fazer como se fosse um diorama deles. E como vocês já sabem, eu sempre começo fazendo um desenho da escultura que eu pretendo fazer. E depois eu faço o esqueleto dessa figura. Espero que vocês gostem do vídeo. Ah, e já deixa aí seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também lembram desse personagem. E para quem não conhece, Rupert é um desenho animado cheio de aventuras incríveis, muitos personagens. E esse desenho fez parte da minha infância, assistindo ali na TV Cultura. Infelizmente é um desenho que está sendo esquecido pelas pessoas. E esse desenho passou durante um tempo na televisão, na TV Cultura. E ele era produzido pelo estúdio Neuvana. Mas na verdade o Rupert é um desenho bem antigo. Ele foi criado na década de 1920. Então é um desenho bem antigo. E para essa escultura eu estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando o polimer clay. Para personagens assim eu gosto até de tingir a massa, deixar ela já colorida para ficar mais fácil. Ela fica até mais macia quando ela já está tingida. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. Eu não estou usando a massa de biscuit, ou porcelana fria. E aqui parece que é simples fazer o Rupert, mas na verdade ele é bem difícil. O Rupert tem muitos detalhes de roupa, também o rosto dele. Ele usa um cachecol amarelo listrado. E eu vou tentar fazer ele o mais parecido possível com o desenho. E no final do vídeo, comentem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram aí da escultura. E eu quero criar aqui uma cena, fazer um diorama, para lembrar os episódios do Rupert que tinha muitas histórias, muitas aventuras. Música 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 E esse personagem que eu estou fazendo agora, ele é o melhor amigo do Rupert. Ele chama Bill. Mas o Rupert também tem muitos outros amigos no desenho, por exemplo, o Barrica, o Pong Ping, o Professor. Só personagens legais. Interessante que cada personagem tem uma personalidade marcante. E se eu não me engano, esse personagem Bill, ele é um texugo e ele usa palito azul com uma camisa amarela. Eu vou tentar fazer o mais parecido possível. Música 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 E agora eu vou começar a fazer a base desse diorama. E para fazer a textura do chão, eu vou usar aqui esse carimbo. Esse carimbo eu fiz também com massa de biscuit. Fiz um monte de furinhos, para a gente poder simular ali o chão, as pedrinhas do chão. Música 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 E para finalizar aqui a escultura do Rupert, eu faço as listrinhas que ele tem na calça e no cachecol. Música Música E depois de tudo pintado, agora eu vou colar tudo na base e vamos ver o resultado. Música 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 Então se você gostou desse vídeo, já deixa aí seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Música por ter assistido e até o próximo vídeo.